Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural, aqui nós priorizamos a informação e todos os dias estamos aqui trazendo informações quentinhas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. E hoje nós vamos falar do agrião, vamos te contar os benefícios e tudo o que ele pode fazer para a sua saúde. O agrião é uma folha que traz benefícios para a saúde, como prevenir a anemia, reduzir a pressão arterial e manter a saúde dos olhos e da pele. Ele pode ser encontrado em feiras livres e até em supermercados. O agrião é uma erva com sabor picante, pode ser cultivada em casa também, para utilizar em saladas, sucos, patês e até chás. Os seus principais benefícios para a saúde são Melhora a saúde dos olhos e também da pele, graças ao alto teor de vitamina C Fortalece o sistema imunológico, por ser rico em vitamina C Previne doenças cardíacas, como infarto e também arterosclerose, por ser rico nas vitaminas C e também vitaminas K Previne anemia, por ser rico em ácido fólico Fortalece os ossos, devido a presença de vitamina K, que aumenta a absorção de cálcio Melhora a digestão e ajuda também a emagrecer Tá lutando contra a balança? Olha que essa pode ser uma ótima opção, sabe por quê? Porque o agrião é pobre em calorias Combate doenças respiratórias Quem nunca tomou na infância aquele xarope de agrião que a sua avó ou até a sua mãezinha preparava com muito carinho E funciona, sabe por quê? Porque ele tem propriedades expectorante e descongestionante também Potencializa aí o efeito anti-câncer Devido a presença de antioxidantes, é uma substância muito útil e utilizada Agora atenção, você precisa consumir pelo menos 3 vezes na semana Pra você poder adquirir esses benefícios aí pra sua saúde Agora é importante lembrar que o consumo excessivo de agrião Ele pode aumentar o risco de aborto, sim Assim como irritações no seu estômago e também nas vias urinárias Estando contraindicado para mulheres no início da gestação E até pessoas com gastrite ou problemas intestinais Viu quantos benefícios você pode ter consumindo o agrião? Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo Aproveita pra se inscrever no nosso canal Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!